Tchau ragazzi ragazzi, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui pra mais um vídeo Esse é um vídeo meio de curiosidade mesmo pra vocês saberem Como é pra adotar um cachorro aqui na Itália Então se você já ficou interessado nesse vídeo, vem comigo Então é isso gente, pra quem acompanha o canal sabe que Um pouco tempo atrás, acho que foi em julho Eu adotei um cachorro Até ele tá por aqui, andando pra lá e pra cá Porque ele não para, né? Ó, começou de novo com o frango dele Whisky, vai pra fora Então se você tá aqui na Itália Quer saber como que é pra adotar um cachorro Eu vou tá explicando como é que foi a minha experiência Pra vocês saberem como é Gente, eu tentei Não, não, não se percam nesse barulho Por favor, foca em mim É que eu tenho muita dó de deixar ele preso lá embaixo Então eu tenho que ficar aqui com ele pra vizinho Fala pro vizinho que eu vi o cachorro Pega lá em cima da cama Então assim, gente Eu sempre tive cachorro, né? E eu tava com muita vontade de ter um cachorro aqui na Itália Porque todo mundo tem, né? E eu me sentia muito sozinha Porque o Guilherme trabalhou, sempre trabalhou aqui E eu ficava em casa Porque eu sou a que menos trabalhou aqui, né? Tudo bem Mas eu sempre tava em casa E... E eu ficava muito sozinha Eu tinha muito medo de ficar sozinha em casa e tal Medo, né? Mas eu tinha medo, faz o quê? E aí eu falei pro Guilherme Eu preciso de um cachorro Eu quero um cachorro, né? E tal Então a gente conseguiu esse Mas antes desse aparecer Eu procurei muito na internet Vários sites Tinha cachorro pra adoção E aí eu sempre entrei em contato, né? Eu sempre entrava em contato Só que eram cachorros longes da minha cidade Era lá no sul da Itália que eles tinham, sabe? Que eles estavam Aí o que aconteceu? Uma vez eu achei um Era uma cadela linda, linda, branca E eu fiquei apaixonada da cachorra Assim, tipo Só aquelas que você vê, assim Que eu vejo Eu já fico apaixonada Eu já tô imaginando Correndo numa grama verde Eu e ela, entendeu? Tipo dessas E aí Aí eu falei com a mulher Falei que eu tinha interesse e tal E ela me mandou um questionário Pra mim preencher Pra mim poder adotar essa cachorra Mas vocês não tem ideia Porque Algumas vezes eu ficava me perguntando Gente, será que eu tô adotando um cachorro? Ou mesmo Será que eu tô adotando uma criança? Porque tinha umas perguntas, assim Tipo Muito, sabe? Nada a ver Não consigo entender, sabe? Mas é porque Eu sei que eles têm uma preocupação muito grande Com os animais aqui Todos os tipos de animais Eles são muito cuidadosos E tudo com os animais Então, assim Mas era uma Uma ficha gigante de questões Que eu tinha que preencher E nessas questões me perguntavam Quantas vezes eu ia levar o cachorro pra passear? Como que eu ia ensinar ele a fazer cocô e xixi? Se eu me separasse do meu marido Com quem o cachorro ia ficar? Se eu ficava em casa? Ou se eu não ficava? Várias perguntas Várias perguntas, assim Qual ração eu acho que eu ia dar pra ele? O que eu pensava dos médicos Que não concordavam em ter cachorro e gato Na gravidez da mulher? Então, assim Eram várias questões Várias perguntas Que eu respondi todas Com sinceridade, né? Respondi todas Aí tinha uma pergunta também Assim, dizendo Se eu já tinha outros cachorros Se eu tive outros cachorros E o que aconteceu, né? Aí eu fui sincera Porque jamais que eu ia mentir, né? E eu ia ter que pagar Pra ela Pra ela vir, né? O ônibus O trem Que ela ia vir de trem Eu ia ter que pagar o chip dela E algumas vacinas e tal Aí o que acontece? Beleza, tinha mandado Um questionário pra ela Ela me respondeu Falando a seguinte coisa Que Ela achava Eu falei que eu ia dar Acho que duas Voltas Por dia com o cachorro, né? De manhã e à tarde E ela me falou que era pouco Duas voltas por dia Eu não sei se é pouco ou se não é Mas pra mim era suficiente, né? Porque eu tenho um Daí o cachorro ia ficar preso Dentro de casa de inteira Eu tenho um jardimzinho Um quintalzinho Que eu sempre ia estar ali com ele Olhando Que é o que acontece com isso Que ele vai lá pra fora Eu dou uma olhada Chamo ele e ele volta Então ela falou que era pouco Dá só duas voltas por dia Depois Eu falei também Sobre fazer o xixi cocô Que eu falei que eu ia ensinar Eu tinha comprado Tipo um tapete higiênico Mas não era bem um tapete Que o cachorro ia pra mim Ensinar ele fazer xixi cocô Ali no tapete E ela falou pra mim Que não achava correto Eu ter que forçar ele Fazer xixi cocô Num lugar Só Que ela achava Que os cachorros Tinha que ter Liberdade de fazer Onde eles querem Aí depois Ela me falou também Tinha uma pergunta Dos cachorros Que eu já tinha Tido outros cachorros E eu já tive outros cachorros Que faleceram E eu tenho uma Que se chama Amora Que ela tá no Brasil Que ficou na casa da minha sogra Com a irmã da minha sogra Que as pessoas Às vezes acham Que a gente esquece Do cachorro da gente Não é porque a gente tá longe Que a gente esquece Até eu e o Guilherme Temos planos de trazer ela Pra cá Futuramente A gente não traz agora Porque a nossa casa É pequena E a Amora é terrível Terrível mesmo Então ela ia destruir A casa inteira Sendo que a casa também Não é nossa Então a gente quer Esperar ter a nossa casa E a gente vai sim Tá trazendo ela Que as vezes Tem pessoas que acham Que só porque a gente Tem o Whisky aqui agora A gente esqueceu Do cachorro Do nosso cachorro Que tá lá no Brasil Então a gente não esqueceu não A gente tá sempre Pensando nela Ela tá sempre Nos nossos planos De trazer ela pra cá Assim que possível Então como eu falei Que eu tinha deixado Lá no Brasil Com uma tia Do meu marido Ela falou também Que tinha medo De eu ir embora E largar a cadela Aí no final das contas Ela não me deixou Adotar a Sofia Era a Sofia o nome dela Beleza Aí eu fui pra uma outra Procurei uma outra Achei uma marronzinha Porque eu queria fêmea E aí a mulher me perguntou Se eu tinha jardim Eu falei que tinha Porém o portão Eu não posso fechar esse portão Porque esse portão O nosso dono da casa Usa pra colocar o carro dele Então eu não podia fechar o portão E daí ela falou Que ela tinha medo Da cachorra ir pra rua Gente É óbvio que eu não ia Deixar o cachorro Sozinho lá fora É óbvio que eu ia ensinar ele Que ele tem Tem um limite Entende? Mas não tenho o que questionar As pessoas Elas falaram que não Eu tinha que aceitar Então eu deixei Deixei Larguei mão De querer adotar Porque realmente Tava muito difícil Eu respondi dois questionários Que foram praticamente em vão Porque Não consegui adotar Nenhum dos cachorros E aí depois de um tempo Apareceu o Whisky Que eu já contei a história dele Num outro vídeo Quando eu conto Que ele Vem pra nossa família E então Eu consegui o Whisky Aí tem todo o procedimento Depois que você Adota um cão aqui Porque assim que eu recebi ele Eu dei banho nele Porque eu adoro Esse cachorro cheiroso E Levei pro veterinário Pra ver Sobre o chip Sobre as vacinas Um remédio pra verme E tal Então Levei ele pra lá Aí ele já deu Um remédio de verme Pra ele E já marcamos Pra levar ele depois Lá pra dar as injeções E colocar o microchip E deu tudo certo Colocamos O Whisky foi muito bravo Ele não chorou Ele é um querido O Whisky é um cachorro Que é um cachorro Tipo assim Que é um cachorro Que eu nunca vou esquecer Porque É um cachorro Que eu nunca sonhei em ter Ele é muito inteligente A gente já ensinou ele a sentar A dar a patinha Aí a gente coloca O biscoitinho no nariz dele Ele pega Então assim Eu nunca imaginei Que eu fosse ter um cachorro Tão obediente Assim Porque a Mora Que tá no Brasil Foi um caos Eu não sei se eu não soube educar Ela ou se ela tem Uma personalidade forte Mas a bichinha é terrível Terrível, terrível Ela pula muito E a gente fala pra ela Para, ela não para Mas ele Tá bem ensinado Talvez porque o Guilherme Tem ensinado Porque o Guilherme Sabe ensinado melhor do que eu Mas ele é um amor Não me arrependo Nenhuma vez De ter pegado ele Porque ele é muito comportado Muito querido Então se você Tá pensando em adotar um cachorro Aqui na Itália Se você não conseguir Por essas Por essas ONGs Sempre tem alguém doando Em algum Algum Alguma página na internet Sempre tem algum vizinho Que sabe de alguém Que tem um cachorro pra doar Então não se informa Porque não é Impossível É sim possível Porém se for por alguma ONG Você tem que estar Bem certinho Ter uma casa com jardim Ter tempo Pra cuidar do cachorro Então é isso gente Foi só um vídeo mesmo Pra curiosidade De quem quer adotar um cachorro Aqui na Itália Esse aqui é o Wiki Que já cresceu muito Olha o frango na boca dele Ele já cresceu muito já Não sei se vocês lembram Mas ele Eu fiz aquele vídeo dele Aquele dia Que ele era uma bolinha de pelo E agora ele tá só Good, good, good Mais good que eu Não é verdade? Ai meu Deus Esse cachorro É uma mão Eu amo demais Esse cachorro E olha o lenço verde dele Que chique Ele é muito fashion Eu não tô mais Eu não tô aqui de nada Ai ele fica todo energizado Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi só um vídeo mesmo De curiosidade E é isso Um grande beijo E até a próxima E até a próxima E aí